O seu segredo Saem pra se revelar Suas vítimas caem para não mais acordar Já posso ouvir seus passos pelo corredor Venha depressa, eu não tenho medo da dor A procura de um abrigo Sou apenas mais um perdedor Mais um perdedor Seu próprio inimigo Sou apenas mais um perdedor Como uma presa fácil nas garras de um falcão Derramo minhas lágrimas em forma de oração A procura de um abrigo Sou apenas mais um perdedor Mais um perdedor Meu próprio inimigo Sou apenas mais um perdedor No longo beijo para sempre adormecer O jogo da morte nunca vou poder vencer Rápido Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.